Olha, em um único dia o choque registrou duas ocorrências que ganharam o noticiário de Mato Grosso Sul. Uma delas resultou na morte de um homem suspeito de participar de um crime há cerca de 10 anos. Inclusive ontem a Viviane trouxe essa informação aqui pra gente. À tarde, a Nádia Nicolau esteve no batalhão de choque, na tarde de ontem, onde o tenente coronel Rigoberto Rocha falou sobre o caso. Vamos então agora acompanhar na tela. A morte de Wesley Galvani, de 38 anos, após confronto com o batalhão de choque da PM, na segunda-feira ganhou destaque. O homem era suspeito de ter participado de uma tentativa de assalto que acabou tirando a vida de um policial militar em 2014. Identificamos que esse elemento aí, que esse indivíduo seria um criminoso bastante conhecido no meio policial ali, que já estava envolvido, inclusive, num roubo lá em 2014, que teve como desfecho a morte de um policial. Um roubo bastante violento que leva à morte esse policial aí, que tinha um comércio, a esposa dele tinha um comércio. Segundo as informações policiais, durante rondas pelo trevo da saída de Cidrolândia, por causa do aumento de roubos a motocicletas, a equipe de patrulhamento do batalhão viu uma dupla em uma moto. O comportamento do Garupa chamou a atenção. O piloto, ele obedece toda a abordagem da polícia e o Garupa, inesperadamente, começa a tentar correr. E no meio dessa corrida também tenta sacar uma arma de fogo. Aí é feito todo o procedimento de segurança, todo o procedimento operacional. Quando ele saca a arma e atenta contra a equipe policial, também realizados os disparos para conter a agressão. Esse elemento vai ao solo, desarmado, tentado o socorro e vem a óbito. Um outro confronto, também envolvendo o choque, próximo à cidade de Ponta Porã, foi registrado pelos policiais. Mas trata-se de um roubo de uma caminhonete que estaria se deslocando para a região de fronteira com o Paraguai. Dessa vez aí, chegou o conhecimento do batalhão de choque desse roubo da caminhonete. Parecia ser um furto, mas foi constatado ali o roubo, porque foi empregado violência contra a vítima. Vítima é essa que conheceu duas mulheres e depois de algum tempo foi dopado e foi levado até determinado ponto, onde foi agredido. Teve seus pertences roubados, junto com a sua caminhonete. E aí já entra um outro em cena, que seria um dos integrantes da quadrilha, que faz a condução desse veículo até o nosso país vizinho, Paraguai. Parabéns, parabéns ao trabalho do choque, parabéns por garantir a segurança da sociedade de bem e combater a criminalidade. É esse o trabalho da polícia, né? Esse é o principal papel da polícia, garantir a segurança do cidadão de bem, daquele que acorda cedo, não é para cometer crime. É aquele que acorda cedo para poder trabalhar, para garantir o pão de cada dia, para levar o sustento para dentro de casa. E o choque está aí, na rua, as forças policiais do estado de Mato Grosso do Sul, desempenhando um belo trabalho. Ué, você quer o quê? Você quer que o cara, em alta velocidade, na rodovia, colocando a vida dele e de outras pessoas em risco, você quer que o cara mete bala ainda para cima da polícia? Você quer que a polícia ataque flores? Você quer que a polícia fale assim, ah, vamos sentar para conversar? Com o bandido não tem conversa, com o pistoleiro não tem conversa. Parabéns ao trabalho do choque, parabéns às forças policiais aí, perseguição. E é isso, é resposta rápida. É combatendo a criminalidade como tem que ser combatida. Se o cara, o bandidão, quer meter bala para cima da polícia, não espere um acalento, não espere uma palavra amorosa. Que a polícia vai responder.